Conforme o disposto no Decreto 3048-99, Regulamento da Previdência Social, é correto afirmar que o presidente de turma de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil recorrerá de ofício sempre que a decisão declarar indevida contribuição ou outra importância apurada pela fiscalização e relevar ou atenuar multa aplicada por infração a dispositivos deste regulamento. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 366. O presidente de turma de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil recorrerá de ofício sempre que a decisão e declarar indevida contribuição ou outra importância apurada pela fiscalização e relevar ou atenuar multa aplicada por infração a dispositivos deste regulamento.